Marcinho Cabelereiro comunica, mensagem automática, não estou. O papai do Gael comunica, mensagem automática, minha voz mudou e o Gael tá prestando atenção na voz do papai. Epa, epa, que voz estranha é essa papai? É, o papai tá com a voz estranha e o Gael tá prestando atenção. Que voz estranha é essa papai? Epa, epa, que que foi Gael? O Gael está assustado porque minha voz está estranha. O Gael, o Gael, o Gael, o Gael, o Gael, alô Gael. O Gael está brincando, pequenininho. Tuti, tuti, tuti. Tá entretido brincando. Gael, olha, o Gael, o Gael, começou a prestar atenção de novo. Tuti. É. Tuti.